Eu sou o Pablo Nery, do Setor de Formação do MST do Estado do Pará, e vamos a mais um programa Análise de Conjuntura Semanal. Neste primeiro bloco, vamos analisar a situação do Amapá. Isso mesmo. O Amapá, o estado do norte do Brasil, vive uma situação de calamidade. Em meio à pandemia do Covid-19, o povo amapaense tem vivido uma situação entre a negligência e a inoperância das medidas governamentais e um projeto de estado que busca ampliar privatizações, como a que foi feita no sistema de distribuição de energia do estado. Enquanto se sente as consequências das privatizações e da falta de qualidade na prestação de serviço público em todas as áreas sociais, inclusive no atendimento hospitalar para o tratamento do Covid-19, o estado tem garantido a repressão às manifestações da população dos últimos dias com bastante aparato policial e brutalidade. Tá aqui a ocorrência aqui, ó. Já foi a ocorrência contra vocês lá que vocês andam agredindo o pessoal por aí, rapaz. Me pegaram lá no... Me deram porrada lá, me agrediram lá. Quem é que tá te agredindo, né? Me bateram lá no... Me deram porrada lá. Eu não sou bandido não, rapaz. Não devo nada pra você, não devo eu. Não sou... Eu vou divulgar esse vídeo de vocês aqui, agredindo a população, rapaz. Coloca aí, você tá encabeçando essas manifestações. Pois é. Eu sei disso. Fala de novo aí. Eu sei disso. É por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza. É por isso que vocês querem me bater, por causa da manifestação da Fortaleza. Fala de novo aí. Fala aqui. É por isso que vocês querem me bater, vocês querem? Por causa da manifestação da Fortaleza. Nós estamos procurando o direito. Nós estamos procurando o direito da Fortaleza. Estamos procurando. Dessa forma, o estado demonstra que escolhe privatizar e precarizar serviços públicos e reforçar os investimentos nas suas forças repressores. Pra gente entender melhor a situação do Amapá, né? A queda de energia, que atingiu 13 dos 16 municípios do estado do Amapá, foi provocado por um incêndio que atingiu a subestação de energia do Macapá, na capital do estado, na noite do dia 3 de novembro. O incêndio ocorreu em uma subestação de energia da empresa privada Isolux, contratada pela União para atender o Sistema Nacional Interligado. O sistema da subestação, ele contava com três transformadores. O primeiro pegou fogo, o segundo foi parcialmente danificado e o terceiro, que seria usado para casos de emergência, se encontra danificado desde dezembro de 2019. O apagão atingiu 85% da população do estado, cerca de 730 mil pessoas. A falta de energia também trouxe falta de água, de combustível, problemas no abastecimento dos alimentos e dos itens básicos. E somente no dia 7 de novembro é que o estado apresentou alguma solução para o problema dos amapaenses. Ou seja, quatro dias depois do incêndio é que o estado teve uma resposta para o povo amapaense da situação em que eles estão vivendo de apagão. O ministro Bento Alburquerque, o ministro de Minas e Energia do governo federal, anunciou um plano em três etapas. No entanto, esse plano não tem caminhado, não tem. Ele prometeu consertar um dos transformadores queimado, que foi parcialmente queimado. O segundo era trazer dois transformadores de outras regiões do Brasil para atender a demanda do Amapá e dando um prazo de 30 dias para o reestabelecimento total da energia do estado. E somente nesta semana é que o governo apresentou medidas emergenciais, a compra de geradores de energia e a compra de combustível para atender o sistema de saúde, para atender as bombas de energia, para voltar a água para as casas das famílias, para atender o sistema de segurança pública. Então, a inoperância do estado tem sido gritante nessa situação do Amapá. Em resposta a essa inoperância do governo, o povo amapaense tem protagonizado nas ruas manifestações pedindo medidas de emergência. O povo do Amapá aponta que o grande problema lá é político. São é a inoperância dos políticos. Já há um pedido no STF exigindo que o governo federal atenda imediatamente o estado com cestas básicas e água potável e que seja pensado um plano de indenização em danos materiais ao povo do Amapá. Em resposta a essa proposta, a cúpula da polícia amapaense deu aval para o uso do choque contra os atos dos amapaenses. Já o presidente Jair Bolsonaro não comentou o assunto, se limitando a retuitar o comentário feito pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, dizendo que quem estava protestando nas redes sociais com a hashtag SOS Amapá estava cacarejando como esporte favorito. Agora deu ruim, disse a ex-assessora do Flávio Bolsonaro ao ver na TV as investigações sobre a rachadinha do Queirões. O Ministério Público do Rio teve acesso às mensagens enviadas pela ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro, Luísa Souza Paes, assim que as investigações sobre o esquema de rachadinha do gabinete do então deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro começaram a repercutir na imprensa. A ex-assessora admitiu em seu depoimento que nunca atuou como funcionária do filho do presidente Jair Bolsonaro e que também era obrigada a devolver mais de 90% do salário que recebia, sempre que repassando a maior parte para o Queirões. Cerca de R$ 4 mil, por exemplo, ficava no máximo com ela R$ 800, em diferentes cargos. O esquema com Luísa durou cinco anos de trabalho e outro 11 assessores faziam parte do mesmo esquema. A Luísa integra um grupo de 15 pessoas que, junto com Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queirões, foram denunciados pelo Ministério Público da Justiça pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Flávio é apontado como o líder da organização criminosa e Queirões como o operador do esquema de corrupção que funcionava no gabinete do senador, de acordo com a denúncia. A família Bolsonaro tem usado da política, da sua influência na política, da sua influência na Polícia Federal para se esquivar das acusações que recaem sobre a família, inclusive envolvendo esquemas de corrupção, de envolvimentos com a milícia. Vamos ver se agora o Ministério do Estado do Rio consegue enquadrar essa família de bandidos e milicianos. A pesquisa divulgada recentemente pelo IPEA, que demonstra que o país tem ampliado a desigualdade social e a renda média do brasileiro tem caído. Bom, o estudo divulgado pelo Instituto de Economia e Pesquisa Aplicada, o IPEA, mostrou que a crise econômica dos últimos cinco anos reverteu o processo de melhoria e distribuição de renda que vinha acontecendo no país desde os primeiros governos Lula. A pesquisa analisou o período de 2012 a 2018 a partir dos dados de pesquisa por amostra domicílio contínuo para entender como a recessão econômica reverteu o processo de melhoria da distribuição de renda conquistada anos anteriores. Desde o início da desaceleração da economia brasileira a partir do ano de 2015, a desigualdade e a pobreza aumentaram. A renda média da economia brasileira voltou a aumentar de 2017 a 2018, mas ainda se encontrava abaixo dos níveis de 2014. Só que mais de 80% deste crescimento, observado entre 2015 a 2018, ficou na mão dos mais ricos da população. Assim, a metade de baixo da distribuição de renda ficou mais pobre em 2018 do que em 2015, enquanto a metade de cima, que já desfrutava de uma recuperação econômica robusta, ampliou seus rendimentos. De modo geral, o retrocesso trouxe indicadores de volta a níveis iguais ou piores aos observados no começo da nossa década. Dentre os principais motivos do aumento da desigualdade social, a gente tem que destacar a situação do desemprego. Isso mesmo. O desemprego, antes, é importante lembrar que o Brasil celebrava recorde de contratações no mercado de trabalho, ainda nos governos petistas. Com as mudanças na legislação trabalhista, que agora se encontra nesse grande guarda-chuva aí que o Jair Bolsonaro tem apontado como a carteira verde e amarela, o estrangulamento dos órgãos reguladores do trabalho e a institucionalização da precarização contribuíram para que essa desigualdade e para que essa diminuição da renda do brasileiro aumentasse. Então, durante muitos anos, os trabalhadores lutaram para limitar a superexploração do trabalho, com pautas de ajuste salarial, limites das jornadas de trabalho. O que a gente assiste agora, desde 2015, nessa implementação do projeto que já colocou, impôs golpes, o golpe da presidenta Dilma Rousseff, que já impôs derrotas no sindicalismo do trabalho brasileiro, o que a gente vê é o capital avançando sobre os marcos que ampliavam o direito do trabalhador e aumentando a desigualdade com os que vivem do seu trabalho e aumentando os rendimentos de quem vive de parasitar o trabalho, ou seja, os rentistas, a burguesia nacional tem se beneficiado deste aumento da desigualdade e dessa redução da renda média do brasileiro. Um dado relevante que a pesquisa aponta é que as políticas de assistência social, como o seguro-desemprego, elas não têm contribuído para reverter a situação. E outro elemento importante que aparece é que a previdência social, então as mudanças na previdência social contribuíram para aumentar a desigualdade, já que a parcela recebe mais da previdência social, passou a receber mais ainda e as alterações feitas atingiram diretamente os aposentados, os pensionistas, que são a minoria do país.